E aí pessoal tem um bom tempo que eu não faço um unboxing né eu fiz uma encomenda que pra mim é bem especial é uma coisa bem legal né não sei se vai ser tão interessante na prática mas bem adquirir um item e vamos ver se assim foi uma boa compra eu vou abrir pra vocês aqui só ver se consigo posicionar a câmera no lugar bom chegou hoje e bora ver se tá legal é que quando chegou alguma coisa vai ocorrer nossa é o atalho flashback portátil é o atalho flashback portátil é o atalho flashback tem 40 jogos né 70 jogos na memória e tem memória expansível pra colocar cartão de memória com jogos de atalho né pra poder poderem ser jogados aqui os jogos são Adventure, Adventure Trades, Air Raiders, Adventure, Asteroids, Astro Blast, Atari Climber, Blackjack tem muito jogo ruim é Bowling né que é Bullish, Breakout, Gentipede, Chase It, Circus da Tali, Crystal Castles, Dark Cavern, Demons to Diamonds, Desert Falcon, Dig Dug, Dodgen, Double Dunk, Fatal Run, Frog, Pond, Frogger, Frogs and Flies, Fun with Numbers, Galaxia, Golf, Gravitar, Hangman, Haunted House, Haunted House, Haunted House 2, Human Cannonball, Kaboom, Miliped, Miniature, Golf, que merda, 10 jogos de golf, Missed, Mystery Command, Night Driver, Pacman, Pitfall, Pong, Crusher Cooker, Radar Lock, River Hedge, RS Baseball, Saboteur, Saint Mary, Secret Quest, Shield Shifter, Slot Machine, Solaris, Space Attack, Stumped, Starship, Star Strike, Stellar Track, Stripped Off, Sub Commander, Super Baseball, Super Breakout, Super Football, Surround, State Past, Video Checkers, Video Chess, Video Pinball, Wizard, Cheveos, Ears Return, Ears Revenge. Então beleza, aqui tem a foto dos cartuchos do joguinho, que tem aqui as imagens dos cartuchos originais. E agora bora ver aqui, não aceite o produto, será que este é violado, graças a montar. Cortando aqui, deixa eu dar uma proteção aqui, tem aqui dos lados, do outro lado também, entender a faixa, como é que é classificação, classificação, desculpa, é indicativo, que é livre. E aí tá aqui o brinquedo. Tá aí, aqui na caixinha, tudo bonitinho. Olha que legal, certinho com o manual e tudo mais. Manual de instruções, que eu acho que é muito útil. Tem que sair da veia, brigar na televisão. É, por aí vai. O tempo da câmera aqui é meio curto, né, não sei por quanto tempo vai gravar, então não vai demorar muito não. Vamos ligar logo a belezoura. Olha o cabo aí, ó, pra ligar na TV. Legal. Quer dizer, o cabo não é inclusivo, é cabo de recarrega bateria. Ô, meu Deus do céu. A câmera escapou da minha mão aqui de novo, meu Deus do céu. A câmera escapou da minha mão aqui de novo, meu Deus do céu. A câmera escapou... Ai, o bichinho tá aqui. Ô, meu Deus do céu. Bora desce, o negócio cai, meu Deus do céu. Tá indo que tem aguente, meu Deus do céu. Vamos ver aqui, ó. Ele lembra muito do Mega Drive portátil. Mega Drive portátil também, com o mesmo esquema. Eu não consigo ver, tá? Ah tá aqui. Receguei o Mega Drive portátil da Tectoy. E esse é o Atari. Então, eles são similares, ó, tá vendo? A mesma coisa. Olhando por cima também é a mesma coisa. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma tomada melhor aqui pra vocês verem. Comparativo de ambos, ó. Batão de memória e tal, ó. Viu? Tão ao menos do mesmo jeito. Beleza, vamos ver se ele liga. Tem que carregar, cara. Tá descarregado. Ah, opa, ligou. Ligou, ligou a imagem. Deixa eu ver essa imagem de novo. Dá ali o loading, né? Olha, ó, que massa. Igualzinho o do Atari Flashback. Tá vendo, ó. Igualzinho. Olha lá, o mesmo menu. Deixa eu ver se tem volume. É, isso ali é meio esquisito que o bicho... Tá duro que o botão, velho. O que eu queria era tentar... Jogar algum jogo, mas não tá indo, velho. E nem o som. É, isso que eu diria porque o controle não tá funcionando, né, cara? Não sei o que aconteceu. É só ligar aqui. A tela não tá indo. Não tá entrando no jogo nem nada. Complicado, né? Não tá dando som. Não entrando no jogo. É, não entendi o que aconteceu. É, tem que ver o que aconteceu. Eu não sei. Às vezes o troço vem com defeito, cara. Já comprei videogames novinhos que vieram com defeito, sabe? No final das contas, eu olhei assim, eu falei... Pô, que droga, cara. A câmera caiu aqui, né? Não sei o que houve. Infelizmente. Vamos ver. Ligar ele liga, mas não funciona. Não tá dando nenhuma resposta de nenhum controle, de nenhum botão, de nada aqui. Vamos ver se... Depois ele funciona e aí dá pra fazer um gameplay dele. Mas pelo menos tá ligando e é interessante a curiosidade do produto, né? As reeducações de memória. Então a gente pode depois ver se... Ele funciona legal com os jogos que a gente pode vir a colocar, né? Inserir aqui. Porque os jogos de fábrica salgam uns 5, 6 no máximo, né? Desses 70 jogos, infelizmente. É isso. Bom, gente. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo. Tomara que da próxima vez dê pra fazer uma gameplay do game. Mas lamento muito que ele não esteja funcionando. O controle não tá respondendo aqui, né? Não sei o que aconteceu. Então... Vou ver aqui se... Tem alguma garantia, né? Pra poder trocar o produto. Porque realmente não entendi o que levou ele a não funcionar. Porque nada funciona. Ó, ele liga e tal, mas... Um reset não dá start. Não sei o que tá acontecendo. Não sei mesmo. O que aconteceu que ele não tá entrando. Nem dá som. E nem nada. Que estranho. Não sei se é porque tem que carregar a bateria, né? Aqui tá... A luzinha que tá meio vermelha. E eu não sei se é por isso. Bom, o Mega Drive pelo menos funciona. Não sei porque esse aqui não entrou de jeito nenhum. Valeu, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.